1º de julho de 2020, Boa Esperança, Minas Gerais. Patrícia estava decidida a deixar para trás mais de duas décadas de casamento abusivo. Depois de várias tentativas frustradas, ela se percebia envolta numa nuvem de fumaça criada pelo marido. Sem conta corrente, sem poder trabalhar, sem liberdade e sempre com a possibilidade de perder a guarda dos filhos, Patrícia começava a ter coragem de se reconstruir com a ajuda da irmã. Mas o marido abusador não deixaria a esposa ser feliz. Confira a conversa que tenho com Larissa, a irmã mais nova de Patrícia, sobre o crime e a espera pelo julgamento que nunca chega. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe que venha com a gente até o final dessa conversa, que eu vou ter com a Larissa, irmã da Patrícia Maia. Ela também é Maia? Ela também é Maia. Também é Maia. Sua irmã... Vocês têm quantos anos de diferença, Clarissa? Sete anos. Sete anos e ela partiu em 2020. Isso, 1º de julho de 2020. Para a gente chegar até esse 1º de julho de 2020, primeiro, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Mas, para a gente chegar nesse 1º de julho de 2020, eu queria conhecer um pouco antes a Patrícia. Como era sua irmã? Como ela conheceu aquele que viria a ser o marido e o assassino dela? E como era a Patrícia? Como foi tudo? A Patrícia tinha 25 anos de casada. Nós somos de uma família de classe média. Meu pai era médico. Minha mãe, dona de fazenda, de imóveis, de aluguel. Somos quatro filhos. A Patrícia era mais velha. Quando ela faleceu, ela estava com 47 anos. Sete anos a mais que eu. Eu tenho um segundo irmão que é advogado. Eu sou engenheira. E eu tenho um quarto irmão, o mais novo, que também é engenheiro agrônomo. E fomos... Nascemos em Valadares. Fomos criados lá. Mas o nosso pai é do sul de Minas, de Cristais, que é uma cidade bem pequenininha, que fica próximo à Boa Esperança, que é onde a Patrícia morava. Então, assim, a Patrícia, ela conheceu, noivou e casou em seis meses. Quando ela conheceu o marido, ela estudava serviço social. Ela casou, então, em que ano? Em 95. Em 95. Ela já estava formada... Então, ela faltava um ano para se formar. Ela ia formar em dezembro de 95 e ela casou em julho de 95. Na época, meu pai e minha mãe insistiram muito para que ela esperasse e se formar, que já estava finalizando. E o marido insistiu muito para eles se casarem logo, por causa da distância, e que ela poderia terminar a faculdade lá em Boa Esperança, na região, e ela poderia finalizar lá. Coisa que nunca aconteceu. Ela terminou não se formando. Ela terminou não se formando, porque, quando eles se casaram, ele estava começando uma loja de imóveis, imóveis populares, depois ele abriu uma de imóveis mais finos. E, assim, logo que casaram, ele começou a abrir uma segunda loja para ela cuidar também. Antes de eu saber da loja, até, porque isso está me lembrando muito a Lorenza, a história da Lorenza ali de Minas Gerais também. Como era a Patrícia antes de conhecê-la? A Patrícia sempre foi uma pessoa muito extrovertida, muito querida, que tem muitos amigos. Ela tem amigos que ela conhecia desde criança, da escola, do maternal, que continuaram amigos até a morte dela. Então, assim, é uma pessoa que, quando ela chegava, ela preenchia o ambiente muito agradável, de riso fácil, que todo mundo sempre gostou muito dela. Vocês, como família, eram bonitas? Ela era a sua amiga? Sim, eu falo que a Patrícia era a minha melhor amiga. Então, a gente tinha uma ligação. Lógico que toda a família, os irmãos têm as suas brigas, as suas diferenças, mas somos extremamente unidos, em toda dificuldade estamos sempre juntos. Você tinha orgulho dela? Sim, bastante. Você gostava dela ser sua irmã mais velha? Com certeza, me inspirava muito nela. Eu sou filho do meio. Eu sempre gostei de ter um irmão mais velho do qual tiver que eu tenho, esse privilégio de ter um irmão no qual me espelho em muita coisa. Eu tenho orgulho de ele ser meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão mais novo que eu gosto que ele tenha orgulho dos dois irmãos. A gente, como irmão, gosta de ser um bom espelho e gosta de se espelhar no irmão. Então, vocês tinham uma boa relação? Sim. Todos vocês e tudo mais. A Patrícia conhece ele como? Como que é o nome dele? Pode falar o nome dele? Acho que sim. Talvez seja o melhor nome. O marido dele. Sim. O que deveria ser marido da Patrícia. Ela conhece como? Então, ela foi passar férias em Cristais e ele também é dessa cidade, ele também é nascido lá. Então, ela foi passar as férias de dezembro e janeiro na casa da nossa avó e aí, nessa ocasião, eles acabaram se conhecendo. Nunca tinham se visto? Porque é uma cidade que não é assim, ah, fui para um lugar que eu nunca fui. Talvez até já tinham se visto, mas nunca tinham conversado ou tido qualquer aproximação. Com as idades menores, as pessoas conheciam, as famílias se conheciam? É, ele já morava em Boa Esperança há um tempo, então, assim, ele já não morava em Cristais mais, né, nessa época. A família dele é de lá, mas ele não morava mais, então, talvez por isso que eles não tiveram contato antes. Mas aquela coisa, se o seu pai era médico? Meu pai era médico. Ele faleceu? Meu pai já é falecido. Antes ou depois da morte da Patrícia? Meu pai faleceu em 2017, foi antes da morte dela. Então, que bom que ele não precisou enterrar uma filha. Como é médico, o médico acaba sendo a pessoa conhecida da cidade. Sim. Ele conhecia, assim, os pais daquele que viria seu gênio? Tinha uma relação familiar? O que daria mais conforto entre esses dois se juntarem? Não, não tinha, assim. O meu pai era muito conhecido na cidade, né, assim, uma cidade muito pequena, era um dos poucos médicos que a cidade formou. Então, uma pessoa muito respeitada. Quando a minha irmã chegou apresentando o marido, assim, que viria seu marido, foi um susto muito grande para os meus pais, porque eles não faziam ideia de quem ele era. Eu lembro da minha mãe ligando para as minhas tias da cidade para tentar pedir referência, para saber quem era. Inclusive, teve uma tia minha que, na época, falou muito, olha, não deixa casar tão rápido, não pode ser assim, precisa conhecer, né? Mas foi aquela paixão avassaladora e ninguém segurou, né? É muito parecido mesmo com o da Lorenza. E o da Lorenza tinha um ponto que, assim, tem aqui no canal um comentado que eu fiz da Lorenza e tal. Só que a Lorenza tinha que esse homem que chegava na vida dela, ele era um promotor. Então, você já tinha, ah, então ele tinha um cargão e tal, e tal, e tal, né? O próprio cartão de visitas o avalisava e a família também ficou muito temerosa. A Lorenza também não se formou, tem todas aquelas coisas. No caso, quem era ele? Quem era esse homem que chegava? O que ele fazia? Na época, assim, ele estava iniciando uma loja, ele ainda não tinha um poder aquisitivo, né, assim. Mas ele tinha feito faculdade? Não, ele nunca se formou, na família dele nenhuma das irmãs é formada. O pai era agricultor, né, trabalhava em roça. Mas ele tinha uma família unida, ele tinha amigos? Não, ele nunca foi uma pessoa, assim, de ter muitos amigos, nunca foi uma pessoa social, nunca foi uma pessoa que as pessoas morrem de amores por ele. Sempre foi uma pessoa muito fechada, muito carrancudo, muito só ele. Mais velho que a sua irmã? Dez anos mais velho que ela. Então, ele já tinha, se a sua irmã tinha 25, ele já tinha 35, é isso? Isso. Tinha ex-mulher, tinha filhos, tinha um passado amoroso, que alguém tivesse alguma namorada que tivesse sido, tivesse tido uma relação ruim, isso ninguém sabia, ele não tinha sido, não existia um passado conhecido? Não. No casamento, a gente vai voltar daqui, mas na festa do casamento, foi uma festa ou foi mais, foram, tinham pessoas dele, como era? Porque isso mostra muito. A festa aconteceu em Valadares, foi todo meu pai, né, que deu a festa, foi um evento social, assim, se eu não me engano, foi uma festa para 700 pessoas. Nossa Senhora. E dessas 700 pessoas, tinham quantas pessoas dele? Dele, talvez, 50, 100 no máximo. E eram pessoas, assim, que estavam felizes por ele? Porque muitas dessas pessoas, você já percebe pela família, a inexistência de amigos, de relacionamentos, assim. É, ele não tinha muitos amigos, né, então, assim, basicamente, quem foi no casamento deles, do lado dele, foram, ele tem três irmãs, foram as irmãs, os pais e alguns parentes, poucos, que muitos de cristais, então, assim, de certa forma, conheciam também a nossa família, né? Quando ela conhece ele, você falou aqui que ela era sua melhor amiga, quando ela conhece, no momento que ela conhece, ela fala para você, ah, encontrei o amor da minha vida, como que foi se conhecer? Na época que ela casou, eu tinha 15 anos, então, assim, é aquela fase da vida que eu, com 15, ela com 22, a gente ainda não tinha essas conversas tão, assim, ah, de namoros, coisas assim, sabe? Então, eu não tenho lembranças dela me falando, ah, eu estou apaixonada, não. Tenho muitas lembranças da minha mãe procurando saber quem era, quem é a família, de conversas dentro de casa da minha mãe e do meu pai, tentando convencê-la a se formar primeiro, a esperar para poder casar, para conhecer melhor, tentando persuadir ela a não casar tão rápido. A Lorenza chegou casada, daí depois teve a festa. O pai conheceu o Genro, já sendo Genro de Aliança, mas foi muito doido. Os seus pais, vocês conhecem ele como? Então, assim, ela chegou, ela voltou, né, no final de janeiro, falando que... Falando que tinha conhecido uma pessoa, que ela gostou muito dele, que ele gostaria de vir em Valadares para conhecer os meus pais. Então, eles marcaram para ele vir em fevereiro, para conhecer... Fevereiro, acho que foi fevereiro, março foi a época do carnaval, para ir conhecer os meus pais. Eu lembro que, na época, ele até convidou dois primos meus para irem com ele, meio que para ajudar na interação com o meu pai. Ele conhecia esses primos? Conhecia lá de Cristais, né? Assim, não sei se chegavam a ser amigos, mas... Mas chegar com dois primos de vocês... Já quebrava um clima, né? E já estava uma confiança maior, né? Exatamente. Porque, assim, o meu pai sempre foi uma pessoa muito presente, mas meu pai era muito rigoroso, aquele pai que não deixava sair, assim, do jeito que quisesse, sempre perguntava com quem estava, com quem ia, tinha hora para ir, hora para voltar. Então, assim, a gente sempre foi criado com regras, né? Então, a gente não era solto. Sim. E aí ele foi, nessa ocasião, para conhecer os meus pais. E aí, nessa ocasião mesmo, ele já pediu a minha irmã em casamento. Nossa, quanto tempo ela tinha conhecido ele? Um mês? Um mês. Porque foi no final de janeiro, carnaval. Exatamente. Então, assim, um mês, um mês e pouco... Foi cena, ele fez cenão, assim, ai... É, eles sentaram na sala, os dois e os meus pais, e, nessa conversa, ele pediu ela em casamento. Na verdade, ele avisou que ia casar, porque sua irmã já tinha aceitado. É, de certa forma, minha irmã já tinha concordado, né? E aí ele foi, nessa ocasião, pediu em casamento. Eu lembro que, assim, meus pais ficaram até sem dormir depois. E você gostou dele? Olha... Como foi o feeling geral ali? Porque, tudo bem, ele era muito recente, mas eu percebo que existe uma desconfiança de todo mundo. Porque, mais do que, além de ser recente, foi tirar satisfação, não, foi tirar referências. O que ele levou ali na casa? Quando ele foi embora, o que vocês conversaram quando tudo... Você lembra disso? Tanto que, na época, todo mundo, assim, até muita gente questionou se ela não estava grávida, porque, todo mundo falou assim, pois por que isso, né? Assim, por que você está casando tão rápido, né? E, assim, ela tinha tido um relacionamento anterior, de mais de quatro anos, que ela namorava com um rapaz que morava em Valadares. E ela terminou esse relacionamento em novembro, e aí foi quando ela foi para Cristais para passar as férias e ficar dois meses lá para poder ficar longe. Então, você estava trazendo uma informação boa. Ela conhece ele como uma forma de curar uma dor de amor, é isso? Exatamente. Exatamente. Elas saem de um relacionamento de mais de quatro anos, que ela se envolveu bastante. Então, ela estava num momento de fragilidade, de término, e foi quando ela conheceu ele. Como era ela na relação anterior? Então, ela também, assim... Ela era mais extrovertida do que era com o marido. Mas também tinha algumas brigas, algumas coisas assim... Mas ela tinha aquela coisa de se tornar o outro, de querer agradar demais o outro? Não. Ele, por exemplo, todo fim de semana, eu lembro que ele almoçava na nossa casa... Aquele namorado anterior. O anterior. Ele almoçava todo fim de semana na nossa casa, tanto que, quando eu comecei a namorar o meu marido, lembro que eu fui querer apresentar para o meu pai, e meu pai falou assim, Ah, não, nem quero conhecer, porque a gente pega amor, e aí vocês vão lá e terminam. Então, assim, eu namorei um bom tempo antes do meu pai aceitar, conhecer, enquanto ele não teve certeza que era aquele, a pessoa que eu gostava realmente, ele não se envolveu, justamente para não cair no mesmo erro. Eu pergunto assim, sua irmã era mais passiva no namoro anterior? O que eu digo passiva é na situação de ser mais condescendente a tudo que o namorado falava, querer sempre agradar o namorado? Não. Pegando a relação anterior para saber se isso vai acontecer na relação futura. Não, tanto que, assim, ela, como os dois moravam na mesma cidade, ela fazia a faculdade, ela tinha as amigas, eles saíam... Tinha uma liberdade, tinha uma dependência. Sim, eles saíam em turma, então, assim, não era aquela, ela não ficava isolada das amigas, assim, nunca aconteceu isso que depois veio acontecer com o antigo. Ela tinha brigas, tinha desavenças, mas ela não era tolhida do que ela era, ela era ela mesma nesse outro relacionamento. E aí, pulando já para esse momento, quando, voltando, quando vocês se conhecem, a pergunta se estava grávida, os seus pais chegam a conversar com ela, ou você, e ela fala o quê? Ela ficou muito firme, falou que ia casar de qualquer jeito, que se a gente não aceitasse ela ia fugir, ia casar, então, que era melhor a gente abraçá-lo e trazer para dentro de casa, porque senão a gente ia perder ela para sempre. E aí foi quando os meus pais cederam. Então, assim, ele veio, pediu em casamento, ele veio uma segunda vez para fazer a festa de noivado, na terceira vez que ele veio, já foi para casar. Você viu entre conhecer e casar... Eu vi ele três vezes. E a sua irmã? Via ele mais? Não, porque eles estavam distantes também. Não, porque moravam em cidades diferentes. Aí, uma das justificativas que eles davam de querer casar rápido é justamente porque, como eles estavam com uma distância tão grande, eles queriam se casar para poder ficar junto. Nossa, então ela realmente não teve convivência nenhuma com ele até o casamento. Não, ela teve um mês de convivência daquele momento que ela conheceu apenas. Aquela paixão. A gente não resolve nada na paixão, a gente resolve as coisas no amor. Sim. E o amor acalmaria. Quando você teve o casamento, ela estava feliz, provavelmente, porque foi uma escolha dela. Eles começam a ficar juntos, eles vão aí para a vida real. E aí, como é que começa a ser? Você me falou que ele tinha uma loja, daí ele abre uma outra loja. Isso. E aí, até um parêntese aqui. Ela não faz a faculdade. Logo no início... Aí, a loja largou a faculdade. Logo no início do casamento, esse ex, naquela época não tinha celular, não tinha nada, esse ex descobre o telefone da casa dela e um dia ele liga para ela. E aí ela atendeu o telefone, ele viu, eu não sei exatamente... Muita coisa do que aconteceu naquela época eu só vim descobrir depois da morte dela. Então, assim, o que eu sabia antes da morte dela? A gente sabia que teve uma briga muito forte, que ele quebrou todos os enfeites que ele eles ganharam de casamento, ele quebrou a casa inteira. Isso logo em seguida ter casado? Logo em seguida, tipo, três meses. Por causa dessa ligação do ex? Por causa da ligação do ex. Que ele quebrou a casa toda, que quebrou todos os enfeites, que foi uma briga muito feia. Eu lembro que ela ligou chorando de madrugada, que meu pai chegou a pegar o carro para ir para lá. Ah, ela chega a contar para os seus pais. É, ela ligou chorando, assim, no auge da briga. E aí meus pais chegaram a pegar o carro para ir para lá. Ficaram aquele tempão no telefone, tentando acalmar, entender o que tinha acontecido. E, assim, Valadares, a Boa Esperança, são, acho que, 400... Nossa, mãe! Em 90, a estrada devia ser ainda pior. Naquela época, a gente gastava, tipo, 15, 16 horas de viagem para chegar lá, sabe? Mais 600 quilômetros. Então, não era uma viagem tão simples. Então, teve essa briga. Depois que ela morreu, nós descobrimos que, nesse episódio, ele bateu muito na Patrícia, coisa que ela não contou para a gente na época. Nossa, três meses depois de ter casado? Três meses depois. Ele bateu muito nela. Eles moravam em um prédio. A vizinha veio socorrer. Ele também bateu na vizinha. E aí essa vizinha fez um boletim de ocorrência. Que aí, depois, a gente descobriu que ele pagou serviço comunitário. Naquela época, não existia. Ah, ele chegou? Isso foi estendido? Foi, sim. Ele teve que responder. Foi em sequência. Ele teve que responder ao processo. Ele pagou o serviço comunitário na época. E isso, de certa forma, ensinou que ele não podia bater nela. Na vizinha, pelo menos. É. Ou na Patrícia. Mas, na Patrícia, quem abriu o boletim de ocorrência foi a vizinha. Foi a vizinha, sim. Só que aí, depois disso, a vida inteira, os 25 anos depois, sempre que acontecia uma briga, ou que ele fazia alguma coisa errada, que ele ia questionar, na hora que ele ficava encurralado, ele trazia essa história de volta. Está vendo? Olha, tudo culpa sua. Porque você tinha um amante, você me traiu, você causou tudo isso. Então, ele passou 25 anos fazendo uma tortura psicológica. Ele fazia os filhos acreditarem que a mãe tinha amante e que ela queria abandonar a família por causa de amante. Então, assim, todas as vezes que acontecia alguma coisa, que ele ficava encurralado por algo que ele fez de errado, ele trazia de volta essa história para poder tornar ela vilão. Ele era a vítima. Eu não sou assim. É você que me transforma. Exatamente. Você que me fez fazer isso. A culpa é sua. Eu só bati em você porque você me deixou fora de mim. Exatamente. É a culpada. Esse é o ciclo básico. E aí começou a tortura psicológica. Então, de sempre... E ela falava muito também que ele com ela era uma pessoa, ele na frente dos outros era outra. Então, assim, que ele tinha uma máscara social, que hoje eu entendo que ele manipulava todo mundo, não somente a ela. E convencia bem. É, entre quatro paredes ali, para ela, ele mostrava as garras. Mas, para a gente, ele era, olha, também, da culpa é dela, ela que me tira do sério, ela que fez isso comigo, ela que me obriga a fazer isso. É o tipo de abusador mental, essas relações tóxicas mesmo. Quando ela liga chorando, os seus pais vão até lá, pegam essas 16 horas de estrada ou não chegam aí? Então, eu acho que não chegaram aí, eu não lembro. Porque senão chegariam e viriam. Ela devia estar com hematomas. Eles não chegaram aí, porque, assim, depois, enquanto estava aquela preparação, tipo, vamos, isso foi no meio da madrugada. Eu acho que eles foram conversando, ela foi falando, não, não precisa, a gente já conversou, a gente já está se entendendo. Então, eu vou conversar com ele? Sim. Escuta, encosta na minha filha para você ver. Várias vezes. Assim, eu perdi as contas de quantas vezes o meu pai e minha mãe foram lá ou ameaçaram ir lá para buscá-la. E aí, até eles chegarem lá, ela já tinha mudado de ideia. Chegava lá, ela já falava que já tinha feito as pazes. E ele estava ali choroso. Exatamente. Ela consolando ele. É, acabava que... Assim, ah, não, já foi culpa minha, não, está tudo certo, não devia ter ligado, devia resolver os problemas sem envolver vocês. E aí, era um ciclo. Então, assim, os momentos tinham briga, aí faziam as pazes, aí inventavam uma viagem de reconciliação, aí, aos pouquinhos, ia voltando, aí, quando chegava no auge, aí envolvia a gente, aí que a gente ia ficar sabendo, envolvia, e quando a gente tentava intervir, vinha a reconciliação, e ficava nesse ciclo aí por 25 anos, cada vez aumentando mais a frequência. Mas, por exemplo, ainda pegando o primeiro ano de casado, vocês já sabiam três meses depois que ele tinha batido, não batido, vocês não sabiam, mas que ele tinha quebrado a casa. Vocês continuaram em contato ou ele começa a afastar já ela de vocês e dos amigos? É, esses 25 anos ele sempre tentou afastar. Como a gente é uma família muito unida, ele fez de tudo, assim, desde intrigas para colocá-la contra a gente, fazer a gente brigar, então, assim, para afastar. Ele fez isso com você, com ela? Sim, várias vezes. Principalmente depois que o meu pai faleceu, que aí é muito mais profetivo. É parte de gerança e tudo mais. Sim. Quando ela... O Natal, aquele ano, vocês passaram juntos? O Natal na minha família funciona o seguinte, um ano a gente passa na família nossa e o outro ano a gente passa com os esposos, cada um na sua família. Então, assim, todos os anos que eram da nossa família era sempre um sofrimento muito grande, porque chegava a época de Natal, ele falava que não podia ir, porque tinha loja, que é a época que a loja vende mais, então, que ele nunca poderia sair. E também não convidava, venha fazer Natal aqui. Exatamente. E, assim, eu lembro que sempre foi, não só Natal, mas todas as festas da nossa família eram um sofrimento muito grande para ela, porque era até o último minuto, aquele, não, não vou, vou, não vou, ah, mas você não pode ir sozinha. Então, sempre ficava. E quando ela ia era porque a gente insistia ou a gente intervia. Para você ter uma ideia, teve um caso, a gente tem uma tia que mora em Brasília, que é a tia da minha mãe, que ela ia fazer uma festa de 80 anos, juntar a família inteira, todo mundo de passagem comprada, todo mundo já pronto para ir, arrumado. Ele não queria ir, com muito custo convencemos de comprar passagem. No dia de embarcar, ele falou que não iria mais. Aí o meu pai interviu e falou assim, não, não tem porquê ela não ir. Ela está indo com os pais, com os irmãos, com os tios, não tem porquê ela não ir. E aí ela foi, quando voltou, foi uma briga, assim... Mas como é que ela foi? Ela foi, assim, chorando, com medo do retorno. Na festa, ela ficava como? Quando ela estava lá com a gente, aí ela se soltou, ela voltou a ser ela. Ela aproveitou aquele momento. E não contava nada para você ou para alguém das coisas que ele fazia? Assim, a gente sabia que eles brigavam muito. Ela lá, em Boa Esperança, ela era muito... Ela teve uma depressão muito forte. Ela tinha amigos em Boa Esperança, família, ela conseguiu fazer um ciclo social, porque esse tipo de homem, ou de mulher também, mas é homem, e ele começa a afastar o seu objeto de fascínio dos outros. Ela fez muitas amizades, só que todas as amizades que ela começava a fortalecer, ele dava um jeito de minar. Então, assim, ou porque ela é separada, ou porque ela não está à sua altura, ou porque ela está se utilizando de você, ela só quer tirar proveito. Então, assim, ele ia criando coisas e minando a cabeça dela até fazer com que ela se afastasse. Como ele não era sociável, ele não gostava de ir. Então, assim, às vezes eles tentavam fazer... juntar casais. Num primeiro momento, ele até ia, e aí, com o tempo, ele começava a afastar e afastava ela. Então, ela teve várias amigas que... E aí, quando ela começava a criar confiança na pessoa, ficar amiga, conversar um pouco mais, que aí eu acho que ele sentia que seria um perigo da pessoa começar a ajudá-la ou a fortalecê-la, eliminava aquela amizade. Então, ele fez isso com todo mundo que se aproximou dela na cidade. Mas ela era uma pessoa muito querida na cidade. Mas ela não tinha amigos de tanto tempo? Ela não tinha raízes? É, ela não tinha raízes na cidade, porque não era de lá, né? Ele estava nessa cidade mesmo? Porque ele é de lá? Não, ele é de Cristais. Não, Cristais fica a 50 quilômetros de distância. Ah, dessa cidade. Dessa cidade. Só que Cristais é uma cidade muito, muito, muito pequena. E essa outra cidade é maior? É um pouquinho maior, e aí ele foi abrir loja lá. Eu estava pensando, tinha sido estratégico dele ir para uma cidade ainda mais distante de todos. Se vocês morassem, quando vocês iam para Cristais, ficava até mais fácil de visitá-la. Sim. Porque Cristais também era uma cidade que vocês frequentavam. Sim, a gente passava as férias sempre lá em Cristais por causa do meu pai. Ela trabalhava? Então, aí, quando eles casaram, ele chegou a abrir uma loja para ela, para ela poder trabalhar na loja. Então, ela começou muito empolgada, ela ia para a loja, só que o que acontecia? Tudo o que ela fazia, ele punha defeito. Ela não podia... Sempre estava errado, nunca... Assim, ele ia minando o dia a dia dela, a autoestima dela. Até a hora que ela chegava, ela falava assim, não, não quero mais, eu não vou. E ela tentou trabalhar em muitas outras coisas, mas ele nunca deixou. Então, assim, ela chegou a fazer curso de maquiagem, ela chegou a fazer curso de costura, para achar uma forma de sair para trabalhar que não fosse a loja. Só que aí era aquele, ah, não está à sua altura, você é dona de loja, você não pode trabalhar com maquiagem, você não pode vender roupa, você não pode fazer costura, porque isso não está à sua altura. Então, assim, tudo o que ela tentou fazer, ele não permitia. E ele também, assim, ele nunca permitiu ela ter uma conta em banco, ela não podia ter conta em banco. Com esse negócio da loja também, com o tempo, ela foi percebendo que, sim, ele abriu a loja falando que era para ela cuidar, mas ele não deixava ela cuidar, mas constantemente ele levava documentos para ela assinar, falando que eram da loja. Então, foi no início, ela assinava. Ela usava o nome dela para alguma coisa. Exatamente. Aí ela começou a descobrir que ele estava fazendo várias transações que ela estava achando estranhas, tipo, movimentação de imóveis para terceiros, sabe assim, muita coisa que ela começou a questionar. E aí, com o tempo, ela começou a ler esses documentos e questionar. E, com o passar dos anos, ela parou de assinar. E aí, quando ela parou de assinar esses documentos, as brigas ficaram... Ela parou de assinar? Não, porque ele parou de pedir, porque ela não assinava. Porque ela não assinava, porque ela lia e via que tinha coisa que não estava parecendo certa ali. Ela se formou em que? Ela em assistência social. Então, tá. Mas, assim, muitas vezes ela desconfiava, como tem o meu irmão advogado, eu também, assim, que sou um pouco curiosa, ela mandava uma foto para a gente, falava assim, o que você acha disso? Então, a gente falava, não, na dúvida, não assina. Leva para um advogado ver. E aí, também, depois de um tempo, ele começou muito, assim, eles, nos 25 anos, eles construíram um patrimônio muito grande. E aí, ele começou a querer tirar tudo do nome deles. Então... Porém, quem? Então, ele punha muito no nome da família, das irmãs, coisas, e aí, depois, ele começou a pôr o nome, quando o filho mais velho atingiu a maioridade, ele também começou a pôr algumas coisas no nome, e aí, também, ela começou a questionar muito, porque eles tinham dois filhos. Ela falou assim, você não pode colocar no nome de um e deixar o outro de fora, porque temos dois filhos, não um só, né? E... E aí, ele começou a querer convencê-la de que eles precisavam colocar tudo em nome dos filhos com o usufruto deles. Mas, quando isso começou a ficar muito evidente, ela já sabia que era uma ocultação de patrimônio, né? Então, também... Até dela, se ela se separasse. para a gente, assim, que a gente falava muito com ela, a gente que eu falo, eu, minha mãe, meus irmãos, a gente falava, ele está tirando tudo para você não ter direito a nada, né? Porque não justifica você pagar transferências imobiliárias sem necessidade, né? Eles chegaram a se separar? Então, não. Quando ela... Nem assim por dois meses, nem por um dia? Não, ela tentou várias vezes, mas, em uma das vezes, ela conseguiu efetivamente que um dos dois saísse de casa, por exemplo. E no dia que ela ia falar, tudo acontece, que ela pedia a separação. Você falou de filhos. Quanto tempo entre casar e ter o primeiro filho? Dois anos e do primeiro para o segundo são doze anos. Nossa, bastante. Sim. O segundo filho não tem por assaço, assim, né? Mudou, piorou? O que você viu quando ela ficou grávida? Ela ficou ainda mais isolada, mais sozinha ou ele permitiu que ela se sociabilizasse mais? Ela ficou muito feliz, muito empolgada. Assim, toda a socialização dela na cidade era sempre meio temporária, né? Então, ela começava a um ciclo fazer amizades, quando começava a ficar mais forte, ele dava um jeito de tirá-la daquela amizade. Então, assim, quando nasceu o filho, ela começou a ter as amizades com as mães de crianças da mesma idade, mas com todas foi acontecendo isso, foi ele tirando as pessoas da vida dela, né? E a gente, sempre ele tentava excluir, mas eu falo que a gente até pegajoso, porque a gente ia a si mesmo, mesmo ele não querendo, a gente ia. Mas, assim, com o meu pai, por exemplo, chegou um ponto que já tinha tido tantas vezes que o meu pai morreu em 2017. Em 2016, logo depois do aniversário do Mais Novo, teve uma festa num salão de festas, a gente voltou para casa, estávamos conversando, nessa hora a minha irmã não estava na mesa, eu também já tinha levantado, ficou os homens, ficou o meu marido, o meu pai, um tio que estava lá, ele, e aí, sem mais nem menos, ele levantou e começou a ofender meu pai, assim, falando horrores, eu não presenciei a conversa, mas pelo que meu marido me relatou, ele falou que são coisas que estavam entaladas na garganta dele há muito tempo e ele fingiu que estava tonto para poder colocar para fora. Falou o quê? Ofendeu meu pai, que meu pai não deixava eles viverem, que não deixava eles terem a vida, que a gente estava sempre intrometendo, que a gente estava sempre se intrometendo, que meu pai ficava entrando no casamento deles, que não deixava eles resolver os problemas por conta própria, esse tipo de coisa. Meu pai, ele saiu de lá nesse dia e ele morreu sem nunca mais voltar na casa dela. Mas falou com ela, pelo menos? Ele não deixou de conviver com ela, ela foi em casa depois, mas o meu pai não voltou. Ele chegou aí em Cristais, mas não foi até Boa Esperança. E ele via sua irmã e os filhos, os netos, e o genro, ele não viu mais. Então, depois desse episódio, teve um... Eles foram no enterro, meu pai e minha mãe, foram no enterro em Cristais, que eu não lembro de quem era. e aí nesse enterro o ex chegou, pediu uma desculpa da boca para fora. O ex namorado? O marido, que ela morreu casada. Então, o marido da minha irmã chegou, pediu uma desculpa ali da boca para fora para o meu pai e aí... Eles até pediam conversar, mas eles não tinham mais ligação e nem relação. Sim, mas na verdade já não tinham... Então, pelo jeito, nunca tiveram. É. Acho que seu pai e sua mãe. Então, minha mãe, assim, ela não afasta, ela se sujeita a aguentar muita coisa justamente porque ela não queria perder a filha. Quer dizer, ele respeitava mais sua mãe? Não. Assim, chegou um ponto, Beto, que ele já não respeitava, assim... Ninguém? Ninguém. ele já brigava na nossa frente, assim, fazia, né, coisas que... Pô, a gente contra um ou outro, assim... Ele nunca foi... O que eu vou explicar? Assim... Com ela, ele se mostrava inteiramente. Com a gente, ele ficava só, assim, jogando... Coisa, tá vendo? Mas chegou uma hora que ele começou. Olha só, olha o que ela faz. Eu estou tentando ajudar ela, mas olha aqui... Ele falava com a minha mãe, olha, a gente precisa ajudar ela, ela precisa de um tratamento, porque olha aqui como que ela... Como que ela está... O que era o tratamento e o quê? Por quê? Porque, assim, no passar dos anos, ele foi minando as amizades, ele foi excluindo ela, ela foi caindo numa depressão, porque ela não via uma saída dali, né? Só que, assim, ela ia no psicólogo, quando ela começava a se fortalecer e falar em separação, ele dava um jeito de tirá-la do psicólogo. Aí, num primeiro momento, a gente percebeu que ele parava de pagar o psicólogo. Ele sabia que ele precisava tirar ela do fundo para continuar vivendo, mas não sair do buraco. É. Tira um pouquinho, respira e volta. Exatamente. Então, assim, a hora que ela começava a querer respirar, ele jogava ela de novo. Então, assim, aí ele parava de pagar o psicólogo. Aí, em determinado momento, a gente percebeu que era isso que estava acontecendo, porque ela não contava para a gente que não estava indo no psicólogo porque ele não estava pagando. Ela falava que ela não queria mais. E aí, quando a gente percebeu que era por causa disso, a gente começou a oferecer para pagar. Só que aí, não, mas ela não está à sua altura. A gente está em uma cidade pequena. Você vai no psicólogo, ela vai contar o que você está falando. Então, vai no psicólogo em outra cidade. Sempre criando dificuldades para ela não... Para ela poder se tratar. Sim. E para ela não se fortalecer para sair daquela relação. Entendeu? Então, assim, ela ficou nesses 25 anos, assim, foi uma construção, se intensificou depois que o meu pai morreu. Aí você falou que depois que o seu pai morreu, ele até colocou você contra ela e ela contra você. O que ele fez? É que, assim, quando o meu pai morreu, primeiro que esse episódio na casa... O velório, o enterro foi como? Ele estava mais comedido? Ele estava sentido? Ele estava distante ou nem foi? Para você ter uma ideia, assim, meu pai, ele descobriu um câncer e entre ele descobrir o câncer e ele morrer, foram quatro meses. Foi uma coisa muito rápida. E aí, assim... mais médico, né? Que sabe. Sim. E foi um período bem complicado que a gente foi para lá, para ficar com ele. No primeiro momento, ele não queria deixar a Patrícia ir. Então, assim, a gente precisou meio que falar grosso. Não, espera aí, meu pai está doente. Ela vai, sim. Ele não queria deixar a filha, ver o pai... Exatamente. Se despedir do pai. Sim, não queria deixar que ficasse lá cuidando do meu pai. Eu larguei tudo aqui, fui para lá, fiquei lá quatro meses. E todo mundo foi lá, assim, os netos foram, meu marido foi, os irmãos do meu pai todos foram, vários sobrinhos foram. Ele não foi, enquanto meu pai ainda estava vivo. Os netos foram? Os netos foram. O mais velho, na época, ele estava na Austrália, fazendo um intercâmbio. Então, está bom. Mas o mais novo foi. E, assim, ele não queria deixar ela ir. E aí, no dia que houve a morte, que ligou, ele falou assim, ah, mas eu preciso ir? Com ela no telefone. Ele perguntou se precisava ir no velório do sogro. Exatamente. Sabe o que eu acho muito interessante sempre, que o canal acabou trazendo essa vertente. Eu juro que não foi construído pensando, mas acabou, acho que são os desígnios aí do acaso da vida, de Deus, de quem quiser. Eu espero que o seu depoimento aqui, tudo que você está contando sobre a sua irmã, ajude muitas das pessoas que assistem ao canal, sejam homens, mulheres, mas principalmente as mulheres, a se enxergarem. E a perceberem, porque o que você está contando, eu estou falando da Lorenza, aí eu já estou lembrando daquele outro caso que eu fiz de Maceió, aí eu lembro do outro caso que não sei o que. Eu espero parar de ter essa matéria-prima para o canal, parar de ter mulheres, principalmente mulheres, gente, eu estou falando de mulheres porque é um número, o número mostra que são as mulheres. Tem muita mulher manipuladora, óbvio, mas são os homens mais que matam mulheres. E que elas possam se ver e consigam perceber que o buraco negro onde eles estão, o buraco escuro, é o próprio marido dela. Sim. Então, é sair disso. Tem que vir essa... E, às vezes, eu tenho certeza que isso tudo que você está contando da Patrícia vai salvar... De alguma maneira vai ajudar uma outra Patrícia a deixar de chegar no final que a gente vai descobrir. Porque, com certeza, é impressionante. Muitas das coisas que você está contando, eu ouvi de outros familiares de vítimas me falando sobre isso. Mas, nesse caso, então, desculpe-se a parte, mas acho que vale a pena colocar, ele chega a perguntar se precisa ir no velório do sogro. Ou seja, ele não tinha ligação afetiva com nada, nem com ninguém. Com ninguém. Então, assim... Como é que ele era como pai? Muito ausente. Dos filhos dele? Dos filhos. Não era um pai participativo. Aquele pai, assim, ah, é papaizinho, toma aqui o cartão de crédito. Então, assim, a Patrícia nunca pôde ter uma conta em banco, mas o filho tinha um cartão ilimitado, tinha carro importado. Todos os homens, os dois? Os dois. Então, assim, ele meio que comprava a afetividade do sílice. Essas se ficam do meu lado, além de tudo, porque são homens. Exatamente. Exatamente. Então, assim, você tem que me proteger, porque é ela que está contra a gente, é ela que quer largar a gente. E eles ficaram? Os filhos ficaram contra a mãe? Isso aí eu acho que é melhor não... Você não quer entrar nesse assunto? Tá. Então, assim, ele sempre colocou os filhos contra a mãe. E aí, no enterro, ele vai ou não vai? Aí ele foi, mas por um... Uma obrigação social, para manter a tal máscara social dele. Exatamente, porque os meus tios lá de Cristais começaram a ligar, oferecendo carona, porque aí, primeiro ele perguntou para ela, ela ficou bem nervosa na hora. Ela estava com vocês lá? Ela estava no telefone, ela já estava com a gente. Então, assim, ela ficou bem nervosa com ele, falou, faz o que você quiser, você não tem que fazer nada. E aí, acho que os meus tios começaram... Aí ele falou que não ia, porque ele não estava em condições de dirigir. E aí depois... Estava nervoso, estava triste. A tristeza se abateu. Exatamente, não estava em condições de dirigir. Só que aí os meus tios começaram a ligar e oferecer carona, ele se viu encurralado até que ir. Então, ele foi, mas, assim, totalmente indiferente, ficou lá só cumprindo mesmo uma obrigação social de... E já foi embora também. E já foi embora na sequência. E aí, depois disso, assim, o que aconteceu? Com a morte do papai, a minha mãe, meu pai, eles tinham muitos imóveis de aluguel, essas coisas. E aí a minha mãe começou a repassar a parte do meu pai para a gente. Então, ela começou a dividir para nós quatro. Tem um lote que a gente vendeu, que a gente recebeu esse dinheiro. E aí a Patrícia viu uma luzinha ali no fim do túnel. A independência financeira. Você acha que, inclusive, a falta de independência financeira era que a deixou ainda mais presa? Ela era presa ali, porque, assim, ela não tinha conta... Mas ela sabia que, se saísse de lá, ela teria apoio da família. Sim, mas é aquele negócio, eu vou sair com dois filhos, vou morar na casa dos meus pais. Esses abusadores, eles têm uma coisa de te deixar com vergonha de ser o que você é. Sim, exatamente. Vou usar a Lorenza de novo. É uma coisa assim, mas quem vai ficar com uma mãe com dois filhos? Você não vai levar meus filhos. Meus filhos não vão morar na rua, porque a tua família não vai te... A tua família tem vergonha de você. Eles fazem você acreditar que você é uma vergonha porque você está com vergonha. E outra coisa que ele fazia também, Beto, é que ele constantemente ameaçava tirar os filhos dela. Teve um episódio que ela foi para Valadares, aí a gente conversou muito, ela ligou de lá... Marcos Matsunaga com Elisa Matsunaga. Ela ligou de lá e pediu a separação. No que ela fez isso, ela estava com o mais novo, ele falou assim, olha, tá bom, só que você vai mandar ele agora para cá. Ela falou assim, não, meu filho vai ficar comigo. Então, eu vou dar queixa na polícia e você sequestrou ele. Ou você volta, ou eu vou dar queixa na polícia. Ângela Diniz. Eu vou lembrando de todos os casos que são muito... E aí ele fez ela voltar, sabe? Então, assim, ela não tinha conta em banco. Você tem uma ideia como que ele controlava? Ela podia comprar na cidade, em lojas, desde que essa loja mandasse a conta lá para ele pagar. Porque ele tinha o controle. Para ele tinha o controle. E, assim, para a sociedade, ela vivia no luxo. Então, está vendo? Ela é bonequinha de luxo, ela tem tudo o que ela quer. Não, é uma algema de ouro. Exatamente. Só que ela não podia ter dinheiro vivo. Chegou o ponto, eu lembro que uma vez ela ligou chorando muito, que ela ia pegando um trocadinho aqui, um ali, juntando, acho que meio que na cabeça dela. Eu imagino que ela falasse assim, o dia que eu precisar fugir, eu tenho dinheiro para pegar um ônibus. Eu cheguei a falar com ela, eu falei, Patrícia, se você quiser sair daí, ou eu te busco... Ou eu mando o dinheiro para quem for, a pessoa saca o dinheiro e te entrega aí na hora, você não precisa ficar aí. Eu ia te contar isso, vocês percebiam isso? Sim, muitas vezes. E vocês se mobilizavam para falar, Patrícia, saia disso, vem para a minha casa, eu vou cuidar de você. Sim, eu cheguei a falar que iria buscá-la. Ela era jovem, ela morreu com 45 anos. 47. 47 anos, morreu jovem ainda. E tudo isso anteriormente, ela sempre foi jovem, em todos esses momentos. E mesmo se fosse velho, gente, se estivesse 80 anos, você pode se refazer aos 90, se você precisar. Ainda mais quando você tem apoio de família. Então, a gente passava esse apoio para ela, mas ela tinha um medo dele muito grande que a gente não conseguia entender na época. Ela falava assim, mas eu tenho medo do que ele pode fazer comigo. Só que eu não tinha essa noção, eu não conseguia enxergar que ele realmente era capaz. Ela tinha um medo muito grande. Essa do dinheiro, por exemplo, ela juntou um pouquinho de dinheiro, ela escondeu debaixo de uma gaveta, a parte de baixo da madeira, ela prendeu um envelope e ele achou. Nossa, gelenda. Aí eu estou assistindo ao Bom Dia, Verônica, tem o quê da história lá da... Ela achava que tinha câmeras pela casa, porque ela falava assim, não é possível, tem coisas que eu não contei para ninguém, que ele descobre. Ah, tem câmera. Então, assim, ela achava que tinha câmera. Chegou um ponto, Beto, que ela tinha medo de conversar com a gente. O prazer dele era... Ele não tinha medo do que ela ia fazer, ela já era dele. Era o prazer sádico. Olha eu aqui. De fazer ela sofrer. Não estou analisando nada, estou pegando as histórias que eu já fiz ali, eu vou percebendo que tem esse prazer sádico do abusador. Sim, ele fazia ela sofrer. Então, no final, ele falava assim, não, mas você acha que a sua família vai querer você dentro de casa? Você vai ser um estorvo para eles. Você vai morar com a sua mãe? Você vai morar com o seu pai? Você vai morar com os seus irmãos? Então, assim, você acha que alguém te quer? Você não tem nada. Só eu que te aguento. Ninguém mais te aguenta, sabe? Então, assim, isso foi o tempo todo, né? Então, assim, aí quando o papai faleceu, que a mãe começou a dar esse dinheiro, eu levei ela num banco, lá em Valadares, fiz ela abrir uma conta. Eu lembro que ela chorou três dias, assim, com medo do dia que ela teria que contar. Porque eu falei, você vai ter que contar. Ele que faz o seu imposto de renda. Então, assim, você vai ter que contar que existe essa conta. Isso é quanto tempo antes da morte dela? Foi 2017. Foi três anos antes. E aí ela voltou para casa, ela foi num advogado na cidade, de manhã. Na parte da tarde, ele já sabia que ela tinha ido no advogado. O advogado contou para ele? Não sabemos. Ninguém sabia. Ela devia estar toda grampiada. É, assim, a gente já chegou a pegar, uma vez que ela foi em Valadares, a gente levou o celular dela numa assistência, descobrimos que tinha software espião, ela achava que tinha câmera. Então, assim, ela tinha tanto medo que ela tinha medo de ligar para a gente, de conversar com a gente. Na casa dela não tinha telefone fixo. Então, assim, ele isolou ela de uma forma que ela não tinha como conversar nem no telefone. de tanto medo que ele pôs, de tanto que ele isolou ela ali, sabe? E aí esse advogado, uma das coisas que ele instruiu ela foi porque ela falou isso com ele, que na frente dela ele era um, o marido era um, na frente dos outros era outro. Então, ele falou assim, olha, então você vai começar a gravar as coisas e vai mandar para uma pessoa de confiança sua. E essa pessoa sou eu. Então, assim, ela começou a gravar algumas... Você tem esses áudios todos? Sim. A gente não pode usar, não é? Por enquanto não, porque isso ainda vai ser usado no júri. No júri, que o júri ainda não aconteceu o dia que aconteceu. Ainda não aconteceu. Quando, o que tinha nesses áudios? O que você pode me contar? Tem coisas, até explicando, tem coisas aqui do crime em si que a Larissa não vai poder falar porque ela está como testemunha uma vez que ela, inclusive, estava no local no dia que tudo aconteceu. Então, eu vou fazer perguntas que ela vai eventualmente falar, Beto, isso eu não posso responder só depois do júri. fica o convite para a gente conversar também, que eu espero que seja logo, que se fechar de caixão. Mas ela foi gravando e mandando para você. Ela foi gravando e mandando para mim. Ela teve uma confiança muito grande e um abrir de gavetas que nem todo mundo gosta de abrir, porque ela tem que revelar para você o que ela está falando. É, muitas coisas assim. Antes, eu cheguei até a ouvir uma coisa aqui, uma ali, mas eu te confesso que antes eu não entendi a gravidade do que era. Até depois da morte dela, quando eu fui contextualizar, que aí eu fui pegar a ordem cronológica e colocar e entender a fundo cada história, aí que eu fui entender a gravidade daquilo tudo. Então, assim, na época eu lembro que assim, ah, mais uma briga, ah, machismo. Eu falava muito com ela, eu falava assim, eu não entendo por que você não separa, o que te segura. É, porque você está na sua vida, você fala assim, e não é a dela, você não está nos sapatos dela. Sim, porque assim, muita coisa que ela vivia... Aquela coisa, então você para, né? E isso deixa a pessoa que está na relação abusiva ainda mais desesperada, porque não é simples assim. E muita coisa, ela também não contava tudo. Então, assim, tá, teve uma briga, mas ela não contava, igual o caso lá que ela apanhou. Então, assim... Apanhar ela não apanhou mais, ou pelo menos a gente não sabe? Pelo menos a gente não sabe. Sabemos só uma vez, porque teve esse boletim de ocorrência lavrado por essa vizinha. Sim. Então, assim, ela não contava... Não, às vezes não é porrada, é pegar mais forte. É, isso uma vez ou outra... A violência sexual. Também. Então, assim, ela falava assim, eu me sinto uma planta, um objeto, que quando ele quer, ele pega e usa, e quando ele não quer, ele põe lá no canto. Então, ela já externava, muito isso, sabe? A planta você ainda rega para ela viver, ela era mais um objeto. É, um objeto largado. Ela não estava preocupada se ela estava vivendo. No canto ali, entendeu? E, assim, aí... É o que eu digo é assim, plantas têm que cuidar. É, não existia um cuidado. O objeto você deixa guardado. E, depois que... Aí, quando a gente começou essa preparação, após a morte do papai, eu... Para mim, era muito nítido que existia um interesse de ocultar patrimônio. Ele ficou mais ligado? Ele ficou bitolado no celular dela. Não, e essa coisa assim, além de tudo, tem uma grana aí que vai entrar. Também. Ele fez a gente brigar horrores, porque ele colocava irmão contra irmão, que seu irmão está querendo passar a perna em você. Olha que... E aí ele queria que tudo que ela herdou fosse direto para os filhos. A conta foi, assim, brigas e mais brigas e mais brigas. Quando ele descobriu que ela tinha uma conta? Quando ele descobriu a conta, porque ele queria que ela passasse esse dinheiro para ele, ter o controle. Ele não queria que ela tivesse esse dinheiro. Ela não queria que ela recebesse esse dinheiro. então, assim, ela só recebeu porque eu que era inventariante que distribuía o dinheiro e eu falava com ela não deposito na conta dele, só deposito na sua. Então, isso não vai acontecer, mas ele tentou, de várias formas, evitar que ela tivesse esse dinheiro. Ela chegou a brigar com você por comando dele? Não, ela chegou a tentar me convencer de depositar na conta dele, porque ela tinha que pensar nos filhos, que é o que... O que ele faz. que ele fazia ela acreditar que deveria fazer, entendeu? Então, assim, ah, mas você está sendo egoísta, você tem que dar esse dinheiro para os seus filhos, não é para você, sabe? E aí, eu falo, não, não tem isso, esse dinheiro é seu, vai ficar lá nessa conta. Mas tiveram muitas brigas por causa dessa conta, sabe? Por favor, o Ronald, muda ali para mim, o que é que você avante? parou ali, fica essa roda, vai me hipnotizar. Eu vou ficar com... Deixar aqui. E aí, vocês tiveram todas as brigas, mas vocês não se afastaram uma da outra? Não. Assim, ele tentou, de muitas formas, aí ele também tentou fazer que mudasse o patrimônio para o nome dos filhos, para tirar tudo dela, e aí eu comecei a conversar muito com ela sobre isso, falei, olha, ele está tentando ocultar patrimônio, então, assim, não assina nada, não aceita... Fica ligada. É. Até pelos seus filhos. Exatamente. Teve um episódio, ela morreu em julho, no Carnaval, de 17, mentira, foi antes do Carnaval, ele chegou... Não, peraí, deixa eu voltar à ordem cronológica. A gente, no Carnaval, ela chegou a sair de casa. No Carnaval... De 17. De 17, no ano que ela morreu. Ela chegou a sair de casa, estava só os dois... Desculpa, 20. 17 foi meu pai, 2020. Então, em janeiro... Em janeiro, nós viajamos... De 2020. De 2020. Aí, na volta, no Carnaval, ela... Os filhos não estavam em casa, ela saiu de casa e falou que... Ia embora. Ia embora. E ela me ligou chorando muito, pedindo para eu ir lá, e eu tentando entender o que estava acontecendo, conversando com ela, isso de madrugada também. E... E aí, depois de um tempo, ela me ligou, falando que já estava tudo bem, que eles tinham conversado, e que não precisava de eu ir mais. E aí, depois, eu fiquei sabendo que, assim, ela saiu de casa e ele simulou um suicídio. Como? Ah, ele tomou um remedinho de dormir, ele tem um sobrinho que... Ele estava brigado, na teoria, com esse sobrinho, porque o sobrinho estava devendo dinheiro para ele, e ele ligou justamente para esse sobrinho para ir lá socorrer ele, deixou o portão da garagem aberto e ficou deitado na poltrona, esperando ser socorrido. Isso não, simulou. Não existe nada. Nem simulou. É, porque aí ele foi, o sobrinho veio, levou para o hospital. Como cena péssima. Cria, ele tenta se matar, eu sou alguém, mas isso daí não é uma pessoa querendo se matar. Criou uma historinha para a cidade, aí foi para o hospital, mas depois ficou constatado que ele nem tinha tomado o suficiente para... Não, ele não queria morrer. Exatamente. Então, assim, e aí acabou que ela saiu de casa e aí ele, virou a história para ela se tornar a vilã, para ele ter... Tentei me matar por sua causa. Exatamente. Porque você me deixou. Para deixar a culpa... Faço tudo por você e olha o que você faz comigo. A culpa é nela. E ela volta. Aí ela volta para casa. Aí depois, quando foi mais ou menos em maio, ele chegou com um envelope lotado de documentos para ela assinar, dizendo que era para passar as coisas para os filhos. E ainda falou assim, ah, mas está vendo, a sua mãe está dividindo com vocês, você não pode fazer... Você tem que pensar nos seus filhos. E aí, quando ela pegou, eu falei assim, não, então está bom, então eu vou ler. Ele tomou o envelope da mão dela e esse envelope nunca mais apareceu. ela morreu sem a gente descobrir o que tinha nesse envelope, que ele queria que ela assinasse. Então, ele foi intensificando as tentativas e ela falando cada vez mais em separação. E o dia que ela efetivamente pediu a separação, na verdade, não foi o dia que ela morreu. Ela morreu em uma quarta, ela pediu a separação no domingo. E aí, o dia que ela pediu a separação, ele tomou a chave do carro, tomou o celular, tomou a chave de casa e deixou ela presa lá. E aí foi quando eu fui para a cidade. E aí eu fui para lá e... aí eu não posso contar... Aí você não pode contar. Só você estava ali? Não. Mais pessoas também? Tinha mais pessoas. Então, gente, essa parte... Vamos pular o ato em si, como tudo aconteceu. Mas vamos direto... Ela morreu. Sim, aí ela morreu. Aí eu posso falar que foram facadas. Foram 30 facadas. 30 facadas. Gente, eu faço sempre isso que é importante. 30 facadas é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, você olha o relógio. É muito. E facada é uma coisa que você enfia e você tira, você enfia. Você te 30... Ou na região do rosto, não? Muitas na frente, algumas atrás. Mas eu falo que, assim, a sensação que eu tive a hora que eu vi... Sabe quando você vai fazer churrasco? Sim. Que você pega para amaciar a carne? Foi o que eu senti a hora que eu vi. Você não pode me... Então, eu vou fazer a pergunta, mas se você não puder responder, você não responde. Se teria sido premeditado, se ele estava de punhal ou se ele estava de faca? Ele estava com uma faca de cozinha. E, assim, ele foi preso por dois anos preventivo, que só acontece quando existem provas que mostram uma premeditação. Então, ele chegou a ficar preso dois anos... Foi preso em flagrante ou ele fugiu? Então, a nossa lei, ela fala que, assim, ele deu 30 facadas nela e deu uma nele. A legítima defesa não pode ser? Não, não é legítima defesa, mas se a pessoa está machucada, a polícia não pode prendê-la. Ela é obrigada a levar para o hospital. Ele vai levar para o hospital, mas você está preso em flagrante. Mas ele não foi preso em flagrante. Ele foi preso... Bem, ele foi preso no hospital, ele estaria preso. Ele foi preso 15 dias depois, quando a família apresentou provas de premeditação. Você não pode me falar as provas. Como foi o enterro? Como foi a despedida da Patrícia? Como estava a sua mãe? Então, assim, primeiro, na cidade foi um choque. Eu lembro, assim, de vizinhos falando... Eu nunca imaginei. Eu não achava que aqui era um relacionamento abusivo, não achava que aqui aconteceria uma coisa dessa. Foi um choque muito grande na cidade, houve uma comoção muito grande na cidade. Chegou a ter até passeata na cidade para cobrar um posicionamento da justiça, porque foi algo muito chocante. E ela foi enterrada em Valadares. Também foi um enterro muito sofrido, muita gente, todo mundo muito assustado, sem entender como que a gente chegou nisso. É que depois você vai descobrir, vai entender que isso seria... Só não sabia o dia, mas que isso tudo ia acontecer. Sim. Eu percebi que você não quer falar dos seus sobrinhos, dos filhos da Patrícia. Eles foram ao enterro? Não foram? Como eles estavam nesse momento? Foram. O mais novo chegou a morar um tempo com a minha mãe. O mais velho ele foi e, logo na sequência, ele já foi embora. Ele não mora no Brasil? Não, foi embora para Boa Esperança. Ah, tá. Ele voltou para Boa Esperança, sim, para acudir o pai. Mas, assim, logo depois do enterro, Beto, eu comecei... Primeiro que houve um trabalho para tentar mexer no meu psicológico. E eu comecei a receber várias ameaças. Porque ele sabia que quem recebia as gravações sou eu. Então, eu comecei a... Ameaças veladas ou ameaças diretas? Veladas e uma direta. O que era? Ameaça falava o quê? Então, chegou a falar assim, ah, mas por que eu ia matar ela? Ela não merecia a Patrícia. Quem merecia era a minha cunhada. Ele quis dizer que ele não matou? Não. O Lee confessa. Por que ele iria matá-la se quem merecia sou eu? Porque a culpa era minha. Ah, você... Ele quis trabalhar o meu psicológico... Ele matou o seu irmão para a sua causa. Sim, exatamente. Mas ele não nega que matou a Patrícia. Então, isso aí eu não... Não pode falar. Não posso falar. Mas, assim, ele... Ele quis me jogar a culpa. Mas como ele começou a te ameaçar se ele estava preso? Então, aí foram através de... De outras pessoas. De outras pessoas. Porque, assim, muitas pessoas até que trouxeram ameaça talvez não soubessem que eu entenderia. Para quem não sabia o que eu sabia, não pareciam ameaças. Entendi. tanto que, assim... O mensageiro achava que a mensagem não era tudo isso. É, exatamente. Então, assim... Mas eu sabia muito bem. Tanto que eu pedi uma protetiva para eu poder depor. Porque eu sabia que o objetivo era que eu não... Mas quando você foi depor, ele estava preso? Ele estava preso. A protetiva seria só para ter mais um negócio. A protetiva foi para eu parar de receber ameaças, né? Porque, assim, estava tendo um trabalho para mexer no meu psicológico também, para me sentir culpada. E pararam essas ameaças? E, assim, o luto, ele tem as suas fases. Eu me senti culpada. Eu me perguntei se o fato de eu estar lá ocasionou a morte dela. Mas depois eu entendi que não foi eu estar lá ou não estar lá que impediria. O fato de você estar lá só permitiu que você tivesse uma testemunha. Exatamente. Que eu pudesse contar a história dela e as pessoas saberem. se ele tentou te matar também. Eu tenho certeza que eu não morri naquele dia porque não era o meu dia. Ele foi para cima de você? Esses detalhes eu não posso falar. Mas, assim, eu só não morri porque eu não estava na minha hora. Mas eu estava no pacote, com certeza. Então, eu... E aí eu fiquei, assim, depois eu caí em uma depressão muito forte, porque, poxa, será que eu causei isso tudo, né? E fiquei com muito medo. Você sabe que não, né? Hoje eu sei que não. Mas, assim, naquele primeiro momento você se pergunta se você impactou naquilo. E eu fiquei, assim, eu não saí de casa, eu tinha medo de sair de casa. E aí, um dia, meu marido virou para mim e falou assim, Larissa, mas você acha que você deve ir lá depois? Porque, assim, nós temos três filhos. Eu tenho uma filha, vai fazer 14 anos, e eu tenho dois filhos de nove anos, homens. Será que a gente não está pondo nossos filhos em risco? E aí foi quando virou aquela chave em mim que eu falei assim, não, você quer saber? Minha filha não pode achar que alguém vai matar a tia dela, vai ficar por isso mesmo, que ninguém vai fazer nada. e, o pior, meus filhos não podem achar que eles podem fazer isso com uma mulher, que não vai ter consequências. Então, e assim, os meus sobrinhos também precisam entender que o que eles viviam lá dentro de casa, o exemplo que eles tinham dentro de casa de pai, não está certo. Eles não podem reproduzir isso com as mulheres deles, com os relacionamentos deles. Então, assim, foi a hora que eu entendi que eu preciso contar a história dela. Eu preciso... É você a voz dela agora. Sim, eu preciso me tornar Porque, se você se calar, ela vai continuar... Ela vai ser mais um número, mais um papel. Naquele buraco onde ela foi jogada, onde ninguém mais sabe dela. Exatamente. E, assim, ela não volta, mas se outras mulheres conseguirem se enxergar na história dela e sair há tempo... E aí, quando eu comecei a contar a história dela foi o que começou a acontecer. Começou a chegar feedbacks em mim, assim, tanto de homens como de mulheres. Tipo, olha, eu me vi num relacionamento e em vários momentos. Eu me vi lá no começo do casamento da sua irmã, eu já me vi lá no final do casamento da sua irmã, eu me vi em algum momento e eu acordei. Eu falei, não, espera aí. Vamos parar esse ciclo agora. Vamos dar um jeito. e aí você, com esses quatro anos, que aí você começa a olhar, porque tem muitas histórias que a gente não... Você não fica sabendo. Se você não está envolvido naquilo, você não procura saber. Então, quando você começa a ver, você fala assim, está tão em volta da gente o dia inteiro. Em todo lugar que eu olho, eu sei de um caso, porque a gente não percebe, a gente está tão inserido na sociedade, de achar que é normal você matar uma mulher, você destratar uma mulher, você roubar uma mulher. Você... Tanto que depois de matar ainda continua ameaçando. Então, a força está no machismo mesmo, na possibilidade de falar assim, imagina, sou homem, ela é mulher. E também tem aquela parte assim, hoje, eu acho que também tem muitos homens que acham que está tudo certo. Se eu tiver dinheiro para pagar um bom advogado... Que mais ou menos está acontecendo agora. Que é o que está acontecendo agora. Ele ficou dois anos preso. Ele conseguiu um habeas corpus no STJ e ele já entrou com mais de 30 recursos para adiar. Para protelar o juro. O juro chegou a ser marcado, desmarcado? Nunca chegou a ser marcado, sim. Houve a sentença de pronúncia que determinou que ele vai para a júri. Só que, desde então, ele está recorrendo. Hoje, o processo está no STJ. Ele já pegou o feminicídio, não é? Sim, já entrou como feminicídio. E o processo está no STJ. Tem quatro meses que ele está parado na mesa de alguém, esperando para ser olhado. porque bons advogados sabem usar os defeitos do judiciário. O judiciário está cheio de processos, cheio de coisas. Você chega lá, você é apenas uma pasta, um número. Você é despersonalizado. E aí fica parado e ninguém sabe quando vai ter o júri. Então, assim, a nossa luta também é para isso, para que o júri aconteça. A gente não quer nem mais nem menos. A gente quer que ele vá ao júri, que ele seja julgado pelo que ele fez, que ele pague pelo que ele fez. Então, assim, só que a sensação de impotência é muito grande. Porque, se a gente não fala, se a gente não fica em cima... Mas você sabe que mesmo ele julgado, ele pode demorar para ir preso. Sim. Porque ele está respondendo em liberdade, ele pode ir até as últimas... Ele está com o quê? Sessenta e pouco? Sessenta. Aí vai vir um caso da Sônia Gomidi, que vai ficar... É, que eu imagino que seja a estratégia da defesa. Vai enrolando, enrolando, até... Quem sabe não prescreve, não é? Não, prescrever não vai, mas é uma questão da idade. É pimenta-neve, se ficou preso, ficou nada. E aí eu digo que o prazer de quem mata por posse é que você não tira da pessoa. Ele bota na cadeia 20, 30 anos, mas todo dia é um dia prazeroso para ele saber que ele foi o último olhar daquela pessoa que era dele. Sim. e ela não vai ser de mais ninguém. Então, esse prazer você não tira, mas pelo menos você pode limitar os outros prazeres da vida, como a liberdade. A pessoa tem que ser privada disso. A coisa é que você pode ir se protelando, protelando, protelando. Tem 70 anos, 70 anos já não vai preso, tem essa coisa de ah, mas o sistema prisional está muito cheio, então ele faz em casa e não sei o que e a vida segue e o barco vai e tudo segue tranquilo. Essas ameaças pararam? Pararam. Você ficou com receio quando ele saiu da cadeia? Bastante. Você nunca mais viu ele? Nunca mais vi. Ele também nunca mais tentou falar com ninguém da família de vocês? Não. Nem por contas legais de herança e tudo mais? Não. O seu sobrinho, se você quiser falar ou puder falar, você falou que um chegou a morar um tempo com a sua mãe, o outro já rapidamente voltou para a casa do pai. Como eles estão nisso tudo? Porque eles são as grandes vítimas como a mãe é. O mais novo estava com estresse pós-traumático. É uma coisa que afeta a família inteira. São as vítimas vivas. Sim. Todo mundo, você perguntou da minha mãe um tempo atrás, minha mãe nunca mais teve uma vida de herança. Uma filha dessa maneira. Certamente. eu te falo que a gente perdeu meu pai de uma forma trágica, um câncer fulminante. Uma coisa da vida. Mas não foi uma coisa que dói tanto igual a morte da Patrícia. O seu pai morreu dentro da lei da vida. Exatamente. A sua irmã foi arrancada da vida. Exatamente. O arrancar é muito forte. Então, assim, é uma dor sem igual, porque tudo assim, a gente fala assim, poxa, nossa, ela podia estar aqui. Sabe, assim, tem dia que parece que não é verdade. A gente fala, como assim? Os natais morreram. Exatamente. Morreu. Tem muita coisa que, assim, não tem a mesma graça, mas, sabe? E os seus sobrinhos, vocês têm contato com eles? Eles estão próximos de vocês? Como é que é ele no meio disso tudo? Hoje, o homem está solto? Ele está vivendo tranquilo? Então, nós não sabemos. onde ele está? Mas ele pode não saber onde ele está? O fato de ele estar... o que a gente sabe é que ele foi liberado sem tornozeleira, está com passaporte... Mas ele precisa ter... Tem que avisar onde está, não é assim? Então, até hoje a gente sabe não tem essa obrigação, não, de avisar, não. Ele está realmente em liberdade. Uma coisa que sempre me impressiona nessas coisas. Você sabe se ele já está com uma namorada, está casado, alguma coisa? Não sabemos nada. Porque eu fico impressionado como esses homens depois já saem casados, tipo o de Maceió, que, perdão, esqueci o nome agora do caso, que eu fiz há pouquíssimo tempo também, o cara já está casado. Matou com 35 facadas e a mulher e... A gente não sabe o paradeiro dele, não sabe onde está. Mas os filhos moram com ele? Não, os filhos moram na casa que eles moravam. Onde tudo aconteceu? Onde tudo aconteceu. O mais velho, a gente sabe que tem contato com o pai, o mais novo, até onde a gente sabe, ele não quer ter contato e não teve. Os dois moram juntos? Moram juntos. O mais novo quis voltar a morar com o irmão, ele ficou um tempo com a minha mãe e depois ele pediu para voltar para morar com o irmão. É porque os dois perderam a mãe e perderam o pai, Sim. Eles perdem tudo de uma vez só. é muito sacrificante para eles também. Eles são as vítimas vivas mais próximas de vocês também. Mas eles, filhos, imagino, espero que, eu concordo com o que você falou, espero que eles não vejam o pai como referência. Sim, que é o que eu, assim, eu contar a história dela, eu quero muito que eles vejam e olhem pelo outro lado, porque eles só enxergavam o lado do pai para ver que a mãe ficou até o fim por causa deles. A mãe era a vítima. Ela era a vítima. É a mãe, não é o pai. E ela ficou até o fim por causa deles. A mãe é a vítima do pai. Porque ela tentou sair muitas vezes, mas ela não quis sair sem os filhos. E aí foi quando... Vamos aguardar. Então, a gente precisa esperar esse júri acontecer, mantém a gente em formato, vou torcer para que vá mais rápido, porque eu sempre falo que o julgamento é o fechar real do caixão. Sim. Porque aí vocês conseguem ter mais fim. E aí é um começo. O luto não vai acabar. A tristeza vira saudade. Você consegue conviver mais fácil, mas pelo menos você fez de tudo por aquele que partiu. E você... E essa espera deve ser... Eu acho que a morte dela não pode ser em vão. Então, assim, tem que ter um... Um propósito. E uma consequência para ele também. Ah, não. Um propósito que outras pessoas não sejam. E um propósito para outras pessoas. Mas ele precisa, sim. E ele precisa ter uma consequência. Ele não ter um julgamento permite que outros homens se espelhem nele. Exatamente. Eu posso fazer que não vai acontecer nada. A gente pega a Angela Diniz lá no final da década de 1970. O fato de o Doc Street sair com nada de pena fez com que vários homens passassem a matar. Exatamente. E a primeira... Num primeiro momento, assim, era nítido que a estratégia era vamos demonizar a Patrícia. E, pelo amor de Deus, não me venham... Eu sempre digo que o canal está aberto a todos. Se o advogado desse senhor quiser falar ou esse senhor quiser dar entrevista. Se os filhos da sua irmã quiserem falar, o canal está aberto para ouvir absolutamente todo mundo. A única coisa que eu vou pedir, pelo amor de Deus, é para não virem com legítima defesa da honra. Esse é um tema que até o STF proibiu. Então, se o STF proibiu de se usar, no canal, se algum advogado chegar com isso, eu vou deixar ele terminar, mas o senhor sabe que isso não existe. Legítima defesa da honra não existe, então vamos terminar com isso, porque eu tenho medo de irem por esse caminho. Mas que, graças a Deus, finalmente, o STF impediu. Isso foi usado lá atrás na Angela Diniz, mas se perpetua até agora. eu já vi vários casos que foram usados e isso, e num primeiro momento a família sentiu que era um caminho que eles iam seguir. Mas é muito problemático uma sociedade que fala que a honra pode se matar com morte, pode se utilizar a morte como uma forma de... Meu filho, está com a honra, vai beber, se separa, vai fazer terapia, vai viver a sua vida. Matar? Exatamente. Nada justifica. Isso não te dá a carta branca. Isso não existe. Nada justifica. Larissa, o que você gostaria de ter falado para a sua irmã que você não falou? O que você espera um dia poder falar para ela? Não sei. Eu só gostaria de ter podido tirar ela de lá com vida, mas, hoje, assim, eu tenho a paz no coração de que eu fiz o que eu podia e que eu vou honrá-la pós-morte, sabe? ela não está aqui em vida, mas ela está aqui, não sai nunca. Ela deve estar muito feliz de ter a irmã que tem. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado de verdade. E o canal está aberto para quando puder você quiser voltar e falar. Vamos te ajudar. Um abraço. Tchau. 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 Não tem culpa nenhuma. Hoje você tem culpa nenhuma. Hoje eu tenho. Obrigado. Fica à vontade, eu só preciso ir ao banheiro.